E aí a pipoca a pipoca aí bebê oi a pipoca tá brincando com a pipoca né a pipoca um e seu nome deixa né seimar a pipoca é você E a pipoca doida pra brincar contigo Ei pipoca Ô pipoca Ô pipoca Olha pra cá pipoca Olha pra cá pipoca Tá brincando com a pipoca Não fiz cheiro não ela Não fiz cheiro ela não E aí galera Se inscreve aí pessoal, ajuda nós Tá bom galera, por favor Se inscreve no canal, comente Graças a Deus, os vídeos dele sim Que eu tô gravando né Tá dando bastante visualização Tá melhorando, graças a Deus De lá pra cá Dá mais que os próprios meus Solta filho Solta bebê ele Solta o rabinho dela Que ela fica miando Não gosta não Que pega o rabo dela Vai te dar umas minhadas Aí ele vive assim Ele gosta muito dela Ela gosta dele É um amor danado os dois Ele é a gata Né pai Levanta Não tá passando cachorro Tá imitando a gata Tá imitando a pipoca Ai meu Deus gente Bagunça danada Ele faz delicado Os brinquedos espalhados Pra todo lado Ninguém sabe onde ele põe mais Né filho Não der a bola A bola é ali A bola é ali Pega a bola Chuta Chuta a bola Chutando Chutando assim ó Chuta assim ó Pega chuta Chuta a bola Chuta bebê Chuta a bola Joga Joga pra cima Joga Joga a bola Joga Joga aqui Joga a bola Joga 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 É pra jogar É a bolinha É a bolinha É neném É a bolinha linda Né papai Bolinha do neném A pipoca fica só assim Disfarçando Pra ele mexer com ela Né neném É isso aí galera Se inscreve no canal galera Curte aí galera Comente Não filho Não deixa ela ir Bebê Tá te mordendo Ela tá te mordendo Solta ela Solta ela Solta Solta ela bebê Solta bebê Solta Aí solta ela Tá tudo cheio de coisa Tá tudo cheio de De pelo Solta no pelo Bebê Não bebê Não Solta ela bebê Solta ela Solta ela Solta 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 ela Solta ela Mai Hansa